Olá gente, aqui quem fala é o Bernardo, ou o Marcos, é o Júbito, e hoje a gente vai jogar Game Beasts, sim, os marumbeiros voltou, né, agora o vídeo vai ser mais longo, né, então já não aparece, eu não sabia onde que vão aparecer, tá 10 minutos, porque eu estou no Twitter, que é meio injusto, né, só apenas 10 minutos, Bora, começou, mano, sabe o quanto de ódio, tem a raiva de que isso não carrega, mano, dá muito, ah, tá, carregou, é porque eu estava olhando apenas para a barrinha lá de, 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 tá carregando, A vez que quando fica por muito tempo, o mapa não tinha, e aí o mapa começou, ele não estava carregado, ou seja, dá empate na hora, olha a gente fica só fecalá, paradão Minha, 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 eu acho que vai estar a ficar, eu não tenho certeza para isso, porque eu não gosto disso, porque é assim, tô, mano, tomara que não fica fecalá, E aí, aê, morreu, empate, empate, capлично, ali, o do Mercado da Cidade punta pela jovem e o cara se terminou, o mapa nem tinha carregado, não sabia que ia ser, Porque ainda bem, né, que o site da Cidade ficar, pra sempre, a gente seria expulso, né, por, por ficar, a ficar. Eu sou o time vermelho, ali, eu sou, eu sou o MA egg forte, eu acho que ta justo mexa minha vaca tuça eu vou segurar eu vou segurar eu vou segurar eu vou segurar as ventilações seguram tudo mas cara você quer ir comigo os dois vão rei ali porque tem um ventilador ali que puxa você olha cara esse cara é muito burro por que ele ferrou ai porra ah pelo menos ganhando ganhando por que cara desculpa cara esse mapa é muito bom por mais que ele seja curto e tal e olha pra nossa sorte que tem 3 3 3 3 3 3 3 3 ou seja eles tem mesmo ou seja ou seja que ia dar na idade das pets mas é muito engraçado mas também é criativa até que isso eu amo brava apenas eu vou dar um brava penas vou dar um brava penas maluco vamo por que sai como fazer eu sei como sabe aqui velho O cara tem que se entregar, velho, só pra... só pra me matar, velho. Não, o cara... Não vai perder... O cara ficou... Ai, ele quase ficou preso, hein. O cara que tinha uma por ali, velho. Ih, eu acho que tá ali, hein. Que coisa só dele aqui. E coisas não dele aqui. Ahahahahah. Ahahahah. Aí, eu joguei ele no negócio, sei lá, que espalhou. Não sei crê, ele é um Swire e tal, um jovem gigante. É... Esquentadão. Ah, ele vai morrer. Mano, o cara... Mano, o cara, como que o cara foi pra lá de novo, velho? Ele morreu, velho. Mano, eu acho que eu vou ganhar, porque ele tá lá... Não, eu não vou ganhar, não. Ai, cara, vai ser arriscado. Por que eu fui pra lá, velho, matar o maluco? O cara é muito pro. Peraí. Ah, cara. Por que você ficou aí? Mano, por que você não ficou ali, velho? Vai ficar preso. Ai, cara. Deus, pelo amor. Cara, eu vou dormir aqui. Eu vou dormir, velho. Aqui, ó. Tem um chapéu aqui, ó. Mentira. Põe um cone aqui, meu meu filho. Põe um cone. Pô, o cara vai morrer. Caramba, será que eu morrer? Será que eu tenho que ir lá, velho? Caramba, tá preso. Igual? Gual? T'entendido. É bom. Tá bom. É bom. Por mais que eu não falei lá no... Por mais que eu não falei lá no... Que é o Mordor Na verdade é o Mordor Próximo mapa, elevadores Caraca mano, você sabe o quanto eu amo esse mapa Cara, esse mapa tem como destruir as linhas Pra te matar geral Caraca, eu dei um problema Destruir as linhas lá Caraca, maluco, por que tá me batendo Não é eu não Ó, então não preciso destruir as linhas Ele tá tentando destruir Ele tá tentando destruir Aê, ganhamos Tá, meu pai tá falando, eu mostro a mim Caraca gente, ganhamos Ganhamos Nem de lavada Vamos, bora pra... O próximo... Quanto aqui... É, deu... Só deu sete minutos, velho É uma raiva, né? É uma raiva, né? Quando não vai o negócio, né? Parece que vai, né? É uma raiva, 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 né? Olha Mata o pequeno aí Ah, ele morreu Tô tentando pegar ele Tô tentando pegar ele Tô tentando pegar ele Tô tentando Eu vou liberar aquela coisa da cabeça da voadora Eu não amo, cara Cara, você é culpa Ah, tá Cara, eu já vi dois gigantes Ah, o javão não ganhou aqui Olha o livro de sua cagada You bitch Caraco Sai pequeno, pô Muito chato Mano, isso aqui é muito chato Olha isso, velho Sai do que? Ah O outro Fora O outro Ai, eu já vi O outro O outro O outro O outro Olha ele Caralho, é bom isso, velho. Qual é a força disso, velho? Leva-te, leva-te. Ah, velho. Pô, que saco. Tô muito apelou também. Meu, hein. Então foi isso, gente. Espero que tenham gostado. E tchau, deixa o like, se inscreve, fico com Deus.